Atlético de Madrid quer a contratação de Rodrigo Muniz e Flamengo pode perder seu artilheiro. Clube inicia conversas para renovar com joia atacante da base. E mais, zagueiro Otávio recebe sondagens de clubes da Turquia e do Japão. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Então cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. É muito importante você se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que só assiste e não se inscreve. Por quê? Quando a gente bater 600 mil, nós vamos sortear camisas do Flamengo para várias regiões do país. Nós já colocamos aqui dois números, um para a região Nordeste e um para a região Sudeste. E o número do vídeo de hoje será para a região Sul, para a região Centro-Oeste e para a região Norte. Então fiquem ligados para não perder nenhum detalhe. Espalha, gente. Espalha o nosso canal aí para os amigos, para a família, para a gente bater logo 600 mil e sortear camisas do Flamengo. Ah, e a galera que está assistindo os nossos vídeos, que é fora do país, também tem uma surpresa. Fiquem ligados. Olha aqui, a gente começa falando do assunto principal Rodrigo Muniz. O Atlético de Madrid, um dos gigantes europeus, o Atlético de Madrid entrou em contato com o staff de Rodrigo Muniz, que era a contratação do atacante. O Atlético que tem lá o Luizito Soares no ataque, tem o Simeone, o Griezmann saiu de lá. Então é um grande clube da Europa, um grande clube espanhol. O Flamengo já está ciente desse interesse do Atlético de Madrid. A informação saiu no jornal Marca, um dos principais, se não o maior jornal espanhol. E o Atlético de Madrid conversa diretamente com o staff do atleta. O que o Atlético de Madrid está usando para contratar Rodrigo Muniz? O nome, o peso do clube, a história, a Europa, enfim. Tudo isso está embaralhando a cabeça do Rodrigo Muniz, que vê com bons olhos esse interesse do Atlético de Madrid. O clube espanhol, inclusive, já sinalizou interesse, já deixou claro que quer a contratação do jovem atacante do Flamengo, que é artilheiro. É impressionante a supervalorização de Rodrigo Muniz. Um clube que até então ninguém conhecia, o Genk, da Bélgica, quase levou o Rodrigo Muniz. Já tinha acertado tudo com o Flamengo, só que a oferta salarial para o atacante não agradou o jogador, que, por pouco, não saiu por uma mixaria. E do Genk para o Atlético de Madrid é um salto na carreira, né? Todo jogador aí vê com bons olhos grandes clubes europeus. E o Flamengo, que não tem pressa no negócio. Aliás, o Flamengo, além do Atlético de Madrid, que deve fazer essa proposta oficial para o clube nos próximos dias, tem outras ofertas, né? Tem o Alnass, aí, dos Emirados Árabes. Tem também o Almeria, da Espanha. E o Flamengo fica tranquilo, fica calmo, porque a cada jogo do Rodrigo Muniz, a cada gol, ele se valoriza mais e desperta o interesse de outros clubes. Nenhuma via no Flamengo está descartada. Pela informação do jornal Marca, o Atlético de Madrid vê muito potencial no Rodrigo Muniz. Potencial futuro. Pode ser que, se essa negociação for concretizada, ele chegue e nem atue pelo Atlético agora. Porque é de praxe os clubes, grandes clubes europeus, eles pegam os jovens aqui no país e emprestam. E aí, ganham rodagem. Foi assim que foi com o Vinícius Júnior, no Real Madrid. O Vinícius Júnior ficou lá no Real B. Teve também o próprio Reinier, que foi contratado pelo Real Madrid. O Reinier, hoje, joga no Borussia Dortmund. Então, os jovens ganham rodagens. Não só os jovens brasileiros, mas os jovens do mundo inteiro. E o Rodrigo Muniz, pode ser que aconteça isso com ele. Mas, ser contratado pelo Atlético de Madrid já é um peso. Mas, o Flamengo, vamos ver. O Flamengo não descarta a saída do Rodrigo Muniz, porque, até agora, não valorizou o jovem. O Rodrigo Muniz tem salário de base ainda. Ganha aproximadamente R$ 20 mil por mês. Com todos os gols que ele tem feito, com tudo que ele tem ajudado. O Flamengo. Então, como é que fica a cabeça do jovem, né? De repente, ir para um grande centro do futebol, o mercado espanhol. Ganhar quase que o quádruplo ou o quíntuplo que ele ganha no Flamengo. Enfim, tudo isso. Projeto de carreira. Tudo isso é levado em consideração. O Rodrigo Muniz tem 20 anos. 9 gols em 21 jogos disputados com a camisa do Flamengo, um profissional na temporada. No Campeonato Brasileiro, ele marcou 3 vezes em 5 partidas durante as ausências de Gabigol e Pedro. Paralelamente a isso, algumas negociações estão correndo. Negociações ainda em aberto. Tem aí a situação do Alnassi, que fez uma proposta ao staff do Rodrigo Muniz. O staff do Rodrigo Muniz fez uma contra-proposta. Só que eles não esperavam esse interesse aí do Atlético de Madrid. E quando se fala de Atlético de Madrid em relação a qualquer time, dos Emirados Árabes, ou da Turquia, ou da Bélgica, clubes de menor expressão, aí você não tem o que falar. É importante frisar aqui que o Flamengo tem apenas 50% dos direitos de Rodrigo Muniz. Os outros 50% pertencem ao Desportivo Brasil. Com o Atlético de Madrid entrando forte aí na briga, eu acho muito difícil a continuidade do atleta no Flamengo. A diretoria já demonstrou, inclusive, o desejo de vender o jogador, que ganha bem pouco no clube, como eu informei. E a gente colocando aqui, nessa linha de sucessão, quando a gente não tem o Gabigol, Pedro é titular. Quando a gente não tem Gabigol e Pedro, o Rodrigo Muniz é titular. Numa possível venda de Rodrigo Muniz, sem Gabigol e Pedro, aí nós temos o nome de um jovem que vem despontando aí e agradando o Rogério Senne. Apenas 18 anos, Raya Luca e a história desse menino que nós vamos contar agora. Nas ausências de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Isla. Com isso, vai abrindo espaço para os mais jovens. E o Raya Luca está sempre ali na lista dos relacionados. Ele que é considerado aí uma joia aos 18 anos e destaque do sub-20. diante do crescimento do Raya Luca nos últimos meses e da projeção que o jovem atacante está tendo dentro do clube, o planejamento do Flamengo é rapidamente renovar o contrato do Raya Luca, que atualmente vai até o vínculo dele 2024, e dar uma valorização salarial-atleta já para segurar e aumentar a multa recisória do Raya Luca. As conversas iniciais já começaram e o projeto da diretoria para Raya Luca é o mesmo que fez aí com jovens atletas com potenciais, né? O Flamengo vai lá, renova, dá uma valorização salarial. A última renovação do vínculo foi em agosto de 2019, quando o jovem assinou aí o primeiro contrato profissional com o Flamengo e a tendência é que Raya Luca continue na lista dos relacionados para os próximos jogos do Megão. Inclusive, o de quinta contra o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. Com Pedro e Muniz à disposição de Senne, o jovem de 18 anos fica como terceira opção no ataque rubro-negro. Torcedor, fala aí o que você achou disso tudo aí. Se venderia o Rodrigo Muniz para o Atlético de Madrid, na minha opinião, é sempre bom repetir, porque tem torcedor que assiste um vídeo, não assiste o outro, aí perde uma opinião nossa. Eu acho que o Flamengo não deve vender o Rodrigo Muniz para o Atlético de Madrid ou para qualquer outro clube. Vocês viram aí como é que o jogador se valorizou de uma forma absurda entre um jogo e outro. Nós estamos falando aqui do Atlético de Madrid, clube que bate de frente lá na Espanha e também na Europa, quando disputa a Champions League. Enfim, eu acho que o Flamengo, com essa grana do Gerson, dá para segurar mais um pouco. Segurar o Rodrigo Muniz. As promessas estão indo embora muito rápido. Então, é preciso segurar, olhar com carinho, porque esse menino eu vejo muito futuro nele, no Rodrigo Muniz. Vejo muito futuro. É um atacante com potencial para ser um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro. Então, eu, se fosse o Flamengo, segurava. Mas eu queria saber a sua opinião. A opinião do torcedor rubro-negro, deixa aqui nos comentários. Destaque do Sub-20 do Mengão, o zagueiro Otávio está recebendo sondagens de clubes do Japão e da Turquia. A consulta é feita com relação aos valores. É uma possível negociação. O Otávio possui aí contrato com o Flamengo até 2023 e uma multa recisória de, senhores, 70 milhões de euros para o exterior. O que quer dizer isso? Nada. Se o Flamengo tiver que vender um jogador, é claro que não vai pela multa. Vai por muito menos. E a gente já teve exemplos desse aí nos últimos tempos. Mas a multa é só para proteger. Na verdade, não protege nada. Olha aqui, número para a região norte, região sul e centro-oeste. Esse número que está aparecendo aqui embaixo, DDD 21 983519006. Número fácil, hein? Para a região norte, região sul e região centro-oeste. Alô, você que é de Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Essa é a galera da região norte. Pode adicionar esse número. E você que é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região sul, pode também adicionar esse mesmo número. E você que é de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, lá no DF, também pode adicionar esse número. Então, região norte, região centro-oeste e região sul, vamos adicionar esse número na agenda. Coloca aí Raflamelo e manda um oi. É muito importante você adicionar o contato, coloca Raflamelo e manda um oi. Porque aí você estará em nosso sistema. Quando a gente bater a meta de 600 mil inscritos aqui no canal, aí nós vamos sortear camisas para várias regiões do país. Serão várias camisas para a região nordeste, várias camisas para a região sul, várias camisas para a região centro-oeste, várias camisas para a região sudeste, e várias camisas para a região norte. E vamos ter um número nos próximos dias para a galera que assiste os nossos vídeos de fora do país. Acha que eu vou abandonar vocês? Olha aqui, nós damos importância a todo escrito. Então, com isso, a gente bater nos 600 mil, quem ganha um presente é você. Bora se inscrever, hein? Vai espalhando para geral, para os amigos, para a família, e adicionar esse número se você é da região norte, se você é da região sul ou se você é da região centro-oeste. E nas próximas semanas, nós vamos voltar aqui com o número, para quem não anotou, da região nordeste e também da região sudeste. Abra sua conta no Nação BRB Flá. Ultrapassamos um milhão de contas abertas e nós vamos lançar no vídeo de hoje à tarde o sorteio do mês de julho. É, então se você já abriu sua conta e colocou lá o cupom RAFLAMELO, está concorrendo. Mas você que ainda não abriu, corre lá, pega o celular, baixa o aplicativo Nação BRB Flá, coloque todos os seus dados e após a selfie, você coloca lá eu tenho cupom, cupom RAFLAMELO. Pronto, já estará concorrendo e ajudando o Mengão a ficar cada vez maior. Grande abraço. Saudações, Júlio Brunegras. Bate no peito e diz isso aqui é Flamengo!